Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar, só se arrebentarem o botão de gostei, beleza, mano? Vamos arrebentar, mandar pro amigo, pro amiba, todo mundo mesmo pra série continuar aqui, o YouTube tá bugando os vídeos. Então, velho, vamos ajudar pra série continuar mesmo com esse bug aí, beleza, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, com o like, demorou, galerinha? Muito obrigado mesmo. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, então me segue lá também, que é muito importante, galerinha, pra ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, aqui embaixo também tem um botão vermelhinho pra você se inscrever, velho, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E também, velho, tem um sininho do lado pra você receber as notificações, beleza, galera? Então é isso aí, eu espero que todo mundo faça essas coisas aí e fiquem com o vídeo agora. Valeu, falou e tchau! Ai, ela ficou realmente brava comigo por causa do meu tio dela. Ah, e ela não vai querer falar comigo até eu conseguir recuperar o meu tio dela aí. O que eu posso fazer? Tá, eu tenho uma ideia. Se o meu pai... Meu pai não, né, galera? É o meu tio, mas o meu pai deve ter as ideias do meu tio, porque ele tava dentro da cabeça dele. Então quer dizer que ele sabe como que fazer o meu tio de novo, eu preciso da ajuda dele. Será que ele tá em casa ainda? Eu acho que ele não saiu pra uma jornada ainda, né? Ele tá meio cansado ainda. Sai da minha frente, Skit! Ah, que pokémon chato! Pai! O que ele tá... Pai? Filho! Oi! O que você tava fazendo ali pra parede? Tava pensando... Ah, mas tudo bem. Oi, filho! Pensando em quê? Não, nada, nada. Não é nada de importante. Tá, eu preciso da sua ajuda, pai. Ajuda em quê? Ah, e a Bonnie, ela meio que ficou muito brava comigo, porque o meu tio dela foi morto. Ah, eu entendo isso, né? Porque ela gostava muito dela... Não, não, mas ela não vai falar mais comigo se eu não recuperar o meu tio dela. Não, mas como é que tu vai fazer isso? Eu tava pensando em umas coisas. Você quer trazer o outro Mewtwo de volta? Eu quero, já. Que você sabe o plano do Mewtwo. Você consegue trazer o outro Mewtwo de volta. Vai, pai. Você sabe fazer isso. Eu sei que você sabe. Tem um jeito, tem um jeito, eu acho. E qual, 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 qual? Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Qual jeito? Vai, fala. Você tem ainda a máquina de recuperação? A máquina? É. Aquela que eu peguei no laboratório do Mewtwo. Sim, deixa eu tirar essa bateria daqui. Muito bem. Bota aqui, se você tiver. Tenho, mas o que você vai fazer com ela? Bota, bota. Ai, tá bom. A gente vai tentar alguma coisa. Ai, como é que? Tá, mas a gente precisa de um Mew. Ai, será que eu tenho um Mew? Ai, eu tenho um Mew aqui também. Calma. Ai, o que você tá fazendo? Calma, calma. Mas tem que começar a escanear, não tem? Sim, mas eu vou tentar. Ai, você tem algum DNA da outra Mewtwo? DNA. Mas você que ia pegar o corpo dela, você não tem nada dela ainda? Sim, o corpo dela tá lá, só que, tipo, eu preciso de alguma coisa, alguma coisa que lembra ela, entendeu? Deixa eu pensar, e se eu pegar alguma coisa da Bonnie? Isso, tem alguma coisa da Bonnie? Ai, tem lá embaixo, peraí que eu vou lá pegar. Isso já serve. Ai, pai, peguei, 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 peguei. E o balão da Bonnie? Isso, lembra ela? Sim, ela que me deu. Tó, 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 tó. Tá, muito bem. Será que vai funcionar? Primeiro vamos botar isso aqui. Isso aqui. Como você sabe fazer isso, pai? Você realmente tá com as memórias do Mewtwo, pai. Estou. E agora eu estou tentando colocar um pouquinho, beleza. O balão eu coloquei. Será que vai? Tá, vamos ver. Vamos ver. Se a gente não deixar de agora, a gente tem mais alguma chance ou essa é a última? Última chance. Não, tem mais uma, mas só se der errado isso aqui. Vamos, vamos. Ai, deu errado. Ai, deu errado, pai. Deu errado. Não, 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 não. Infelizmente, deu errado. E agora, pai, que eu vou fazer a boa e nunca vou falar comigo. Ai, meu Deus do céu. Ai, esse Charizard seu ainda. Tá, o que a gente vai fazer, pai? Qual a outra chance? Hum, bom, filho. A outra chance, a gente vai ter que fazer o seguinte. Se eu conseguir conversar com as Arceus, talvez ele consiga... Por que você fica com essa meio gaguejando quando fala Arceus? Já que ele que deu as vidas... O quê? Falar o quê? Mas não aconteceu nada. Você tá mais esquisito, pai, quando falou Arceus. Não, eu falei normal. Só porque Arceus é o deus pokémon? É o deus mais forte de pokémon? O quê? O Arceus... Arceus... Pai, você tá esquisito. Você tá esquisito, pai. Você tá esquisito. Isso é coisa do Mildo. Pai, pai, mostra os olhos, pai. Só porque eu falei Arceus. Para, 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 para. Pai. Pai, para. Não, 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 não. Só porque eu falei Arceus. Esse nome me irrita. Pai, volta, pai. Pai, volta. Eu pensei que você tá aí. Então quer dizer que... O meu tio, ele tomou conta de você só porque eu falei a... Eu não vou falar mais a palavra. Pai. 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 Quem é você? Como assim? Quem sou eu? Quem é você? Ai, meu Deus. Ele começou a olhar de novo. Pai. Pai. Eu sei que você tá aí, pai. Lembra do Pikachu. Pai, eu sei... Pai, meu Deus do céu. Ele tá ficando louco. Ele tá ficando louco. Pai, 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 pai. Volta a consciência. Pelo amor de Deus. Pai. O que é Pikachu? Pai, não, não, não. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Só porque... Pikachu. Pai, volta a consciência. Ai, ai. Filho, filho. O que aconteceu com você, pai? Você ficou louco de uma vez. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui parar aqui. Eu tava aqui. Você tá esquisito, pai. Só porque eu falei aquela palavra, mas... Então se eu conseguir falar com aquele Pokémon, eu consigo trazer ela de volta? Sim, se você conseguir falar com o... Para de falar essa palavra. Para, você não consegue. O Mewtwo já tá na sua cabeça, pai. Ai, é verdade. Ele odeia. Ele odeia o... Aquele Pokémon que eu não vou falar mais o nome. Mas tá. Se eu conseguir falar com ele... A Mewtwo da Boa não volta à vida? Eu acho que sim. Se você conseguir falar com ele. Essa máquina aqui já era. A gente não consegue fazer mais nada com ela. Não. Infelizmente, não. Não adianta. E se a gente tentar mais uma com o meu Mewtwo? Você tem ferro aí alguma coisa, pai? Tenho. Ai, eu vou tentar. Um, dois, três. Ai, tá. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo. Será que vai? Será que vai? Ai, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Vai, vai, vai. Vai, vai dar certo. Torceu... Não, pai. Calma. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Processa logo. Processa... Ai, que droga. Eu vou ter que ir atrás daquele cara. Vai mesmo. Vai ter que ir atrás daquele cara. Tá, pai. Você vai ficar bem sozinho que você tá meio esquisito. Vou. É melhor até ir sem mim. Tá. Eu vou tentar falar com ele. Daqui a pouco eu volto pra casa, tá, pai? Imagina se eu fico louco no meio disso. Não, pai. Você não pode ser de casa. Você tá meio louco. Você tem que ficar em casa. Tá bom, então. Ai, meu Deus. Tchau, filho. Tchau, pai. Nossa, meu pai ficou meio louco. Só porque eu falei a palavra Arceus. Meu Deus do céu. Tá. Eu tenho que ir atrás desse cara, então. Mas ele é o Deus Pokémon. Vai saber onde que ele mora. Onde que ele vive. Ai, meu Deus do céu. Onde que eu posso começar a procurar? Ai, primeiro dia procurando o Arceus. Eu não consegui. Ai, tá. Mas eu tenho que chegar em casa e descansar um pouco. Que amanhã eu tenho que continuar procurando ele, né? Ai, meu Deus do céu. Viu? Será que meu pai já dormiu ou alguma coisa? Pai, não deu certo achar o Arceus, pai. Pai? Pai, seu olho, pai. Pai, seu olho. Pai. Pai. Seu pai? Que pai? Para, para, para. Não, pai. Volta a consciência. Que pai? Eu sei que você tá aí dentro, pai. Eu sei que você tá aí dentro. Para, pai. Pikachu. Pai, Pikachu, seu grande ninja. Todo mundo. A mamãe. O seu outro filho. Pai, volta a consciência. Meu Deus do céu. Ele vai quebrar tudo. Ele vai quebrar tudo na minha casa. Volta a consciência, pai. Pelo amor de Deus. Volta. Não adianta. Você não pode chamar ele. Você não pode. Eu vou encontrar o Arceus e eu vou te derrotar. Nem que seja a última coisa que eu faço. Quem? Arceus. Eu estou à procura dele. Ele vai te derrotar. Você está me provocando, galera. Eu estou. Você não é mais forte igual antes. Você não tem um corpo. Eu podia esmagar você. Eu sei que meu pai tá aí dentro. Vai, pai. Volta. Pai, pai. Eu sei que ele tá aí. O que você vai fazer para me lembrar? Para me lembrar, meu pai? O amor que ele tinha com o Pikachu. Com o Charizard dele. Com o Smorlax dele. Com o Infernape dele. Todos os pokémons dele. Pai. Pai, você tem que ter mais controle da sua cabeça, pai. Não dá. Ele fica fazendo isso comigo. Você tem que ter mais controle, pai. Não sei. Eu vou pensar em alguma forma dele não conseguir mais te controlar, pai. Quando eu tava dormindo, eu senti ele esmagando eu. É como se ele estivesse esmagando eu. Então, eu acho que você não pode dormir, pai. Porque eu acho que dormindo ele consegue te controlar. Como que eu não vou dormir? Ai, não sei, pai. Eu vou pensar em alguma forma. Tá? Ah. Tudo bem. Tá, eu vou dormir agora, pai. Boa noite. Boa noite, filho. Meu Deus do céu. Meu pai tá ficando louco. Meu Deus do céu. Eu nunca vi. Ai, ai. Eu vou dormir agora. Meu Deus do céu. Eu dormi muito. Ai, ontem aquela jornada atrás do Arceus foi bem cansativa. Ai, esse negócio. Deu erro. Meu, meu, meu Mewtwo. Cadê ele? Ele sumiu. Meu Deus do céu. Meu Mewtwo sumiu. Meu Deus do céu. Pai. Pai. Meu Deus. Por que ele tá dormindo ali fora? Meu Deus. Por que ele tá dormindo nessa casa? Meu Deus. Eu tô ficando louco. Meu Mewtwo sumiu. Não, 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 não. Meu Mewtwo sumiu. Não, 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 não. O que eu vou fazer? 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 O que eu vou fazer?